A deputada federal Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, é autora, é coautora de projeto de lei que concede isenção fiscal e anistia de dívidas à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT. A justificativa do projeto é dar à entidade o mesmo tratamento dado à Associação Brasileira de Imprensa, à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Um erro não justifica outro. Impostos todos devem pagar. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto